Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wagner Rambo do WRKit Channel e esta é mais uma aula do curso de Linguagem C. Hoje vamos aprender a desenvolver um sistema de banco de dados bem simples que seleciona vendedores por região utilizando o comando switch e o comando switch aninhado. O comando switch estudamos o seu desenvolvimento na última aula aqui do curso, então de cara vamos aplicá-lo em um projeto bem rápido para vocês desenvolverem também. Então digite aí comigo, eu vou digitando o código e explicando comando a comando como de costume. Inicialmente vamos incluir com a diretiva include a biblioteca ctype.h Selecionarmos um título em nossos códigos, vamos colocar sistema de banco de dados simples. Seleciona vendedores por região. Vamos utilizar duas variáveis de controle, vamos chamar de região e vamos chamar a segunda de vendedor e elas são do tipo char, uma variável de 8 bits, que é o que precisamos. Colocamos o comando printf e vamos dizer que vamos colocar regiões, leste, oeste e norte. Vamos fazer apenas três, quem quiser expandir para sul, sudeste, centro-oeste, para melhorar o código não tem problema nenhum. Vamos pedir que o usuário informe a primeira letra da região E aí já na variável de controle região, vamos atribuir a função get Essa função é novidade também para muitos, provavelmente ela é semelhante A função scanf E quem lembra vai saber que a scanf lê um comando do teclado Mas ela é um pouco mais simples de utilizar, apenas atribuímos a variável de controle que queremos E aí podemos armazenar o que o usuário digitar no teclado Esta get está contida na biblioteca ctype Que incluímos no nosso projeto O próximo passo é atribuir a própria variável região Outra novidade é a função toper de região O que a função toper faz? Ela converte As letras digitadas pelo usuário Em maiúsculas Qual a vantagem disso? Que o usuário pode digitar tanto uma letra maiúscula Quanto uma letra minúscula Que o nosso compilador vai entender Lembrando que a linguagem C, como já estudamos aqui no curso É case sensitive Que ela difere letras maiúsculas de minúsculas Vamos dar uma quebra de linha E vamos entrar com o comando switch O primeiro comando switch E a nossa variável região de controle Abrimos e fechamos chaves Podemos indicar o final do primeiro switch com o comentário Para que o código não fique tão confuso Então aqui dentro do switch Vamos entrar com o comando case E aí entre apóstrofos L de leste Portanto case last O usuário digitou L de leste A variável região recebeu Este carácter Pela função get E aqui convertemos para maiúscula Ou se já for maiúscula Ela continuará maiúscula Portanto se o usuário digitou L Entra neste primeiro caso já de cara Vamos colocar o nome dos vendedores Vamos colocar Ricardo Pode ser José E Mariana Quebra de linha E aí no próximo printf Vamos pedir que o usuário informe A primeira letra Do vendedor O procedimento é semelhante Agora vamos utilizar a variável Vendedor declarada no início do código Atribuir novamente a função topper E podemos colocar diretamente get Isso é outra forma Que daí já pegamos O que o usuário digitou Convertemos para maiúscula Caso ele tenha digitado uma letra minúscula E atribuímos a variável vendedor Printf para quebra de linha E aí vamos utilizar um switch Alinhado Que é um switch Dentro de outro switch E a nossa variável de controle Agora será vendedor Vamos indicar o final deste laço Também Vamos colocar End switch Alinhado E aí teremos três casos Veja que você pode Expandir Pode colocar Quantos nomes Desejar para os vendedores Case R Ou seja Ele quer ver as vendas do Ricardo Então Vendas Vamos colocar o R cifrão Para reais Percentual D para um número decimal E contra barra N Para uma quebra de linha Vamos chutar um número Vamos colocar 5 mil E aí percebam que podemos utilizar A diretiva define No começo do código E estar alterando Estas vendas Ou mesmo desenvolver um sistema Que elas sejam alteradas Manualmente Após a compilação do código E depois disso Temos que utilizar o break Como explicado No vídeo anterior Case J De José Queremos ver as vendas Do José Vamos copiar e colar Para ganhar tempo E aí vamos colocar Uma Um valor de 15 mil E por fim Case M Para ver as vendas Da Mariana Vamos colocar o valor De 18 mil Isso encerra As vendas Da região leste Como podem ver Temos que no final Neste ponto aqui Entrar com o comando Break Este break É referente A este case Aqui Portanto agora Basta repetir Para as demais Regiões E aí podemos copiar Esse trecho todo De código E agora Vamos entrar Com a próxima região Que é a região oeste Então vamos digitar O Case O E aí vamos Vamos só trocar os nomes Vamos colocar Rafael Joana E Pedro Rafael e Joana Tem a mesma inicial Dos vendedores Da outra região Mas aqui Pedro Tem Esta inicial Diferente Então mudamos Para P E aí podemos alterar Os valores aqui Estou alterando Diretamente aqui Mas como mencionei Podemos colocar Direto Defines Para aprimorar O código Ou mesmo Um sistema Com interface Para o usuário Mesmo Por exemplo O administrador Alterar Aí vamos mudar Um pouco os valores E encerramos Aqui o case O Vamos colar Aquele outro trecho E vamos colocar O N Maiúsculo De norte Vamos colocar Aqui Fabiana Só para exemplificar Gabriela E Roberto Mudamos a inicial Então F G E R E vamos mudar Aqui os valores Também 3000 6000 E 1000 E com isso Encerramos aqui A região norte E o break Já está aqui Referente a este case E vejam Como funciona A mecânica Do switch Aninhado Temos aqui Um switch Principal Que é A seleção Da nossa região Daí a importância De declararmos Variáveis Sempre intuitivas Em nosso código Então Sabemos que Esse switch Já refere-se A uma das três Regiões Que queremos ver Podemos expandir Para as demais Regiões É só aumentar O número De casos Aqui E aí dentro De cada um Dos casos Do switch Principal Temos Switch Aninhados Que aí selecionamos O vendedor Com isso Visualizamos O que cada um Vendeu Naquele mês Vejam que é um programa Bem simples De banco de dados E aí está Uma excelente ideia E já tivemos Estes dois Estas duas funções Novas Que com certeza Vai ser útil Para vocês Desenvolverem Seus próprios projetos O próximo passo É claro Vamos testar O código Vamos em executar Vamos primeiro Compilar E ver se não tem Nenhum erro Zero erros E zero avisos Compilar E executar Aí temos as regiões Leste Oeste Norte Informe a letra Da região A primeira letra Da região Vamos testar A região Oeste Digitei O Percebam que não Preciso dar o enter Diferentemente do Comando Da função ScanF Pressionei o O E ele já entrou Os vendedores Então Vendedores Rafael Joana E Pedro Quero saber Quanto a Joana Vendeu Eu pressiono J E está aqui Oito mil Vamos fazer Mais um teste Vamos pegar A região norte Digitei N Vamos ver Quanto o Roberto Vendeu Pressionando R Roberto Vendeu Mil Mil reais E aí Podemos testar Para todos Os casos E vejam O quão Simples Pode ser Desenvolver Um sistema De banco De dados Aqui Apenas Utilizando Switch E Switch Aninhado Então Este foi Mais um Vídeo Mais uma Aula Do seu Curso De linguagem C Aqui no WRX Channel Como sempre Peço aquele Gostei O like De vocês É importante Demais Para nós Compartilhe O conteúdo Comente Aqui embaixo O que está Achando do curso A ideia É sempre É ir Progredindo Lentamente Para todos Poderem Acompanharem Até mesmo Quem nunca Estudou Programação E também Se é novo No canal Clique em Se inscrever E não Perca nenhum Vídeo Aqui do WRX Channel Afinal Temos vídeo Praticamente Todo dia Aqui no canal Confira Nossas outras Séries Semanais E fique Sempre ligadinho Aqui em Nossos vídeos Obrigado por Assistir Como sempre Vou ficando Por aqui Aquele abraço E até a próxima Obrigado por assistir A mais um vídeo Agora clique em gostei Para divulgar o nosso trabalho Em suas redes sociais Inscreva-se no canal WRKids Assim não perderá Nenhuma novidade E compartilhando O nosso conteúdo Estará concorrendo A prêmios Curta a nossa página No Facebook Facebook.com Barra WRKids Siga-nos no Twitter Arroba Wagner Rambo Mande-nos e-mails Com dúvidas, críticas, sugestões E elogios para WRKids Arroba WRKids .com.br Acesse a nossa página Na internet WRKids.com.br Confira todos os artigos E os produtos Que temos a oferecer WRKids Robótica Sem obstáculos .com.br 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 .com.br